Um dos aspectos que ganhou relevância este ano no trabalho da SGD foi uma revisão de alguns dos principais contratos com fornecedores privados. Vocês fizeram um primeiro movimento com relação a Microsoft e havia outros acordos na expectativa de serem fechados ou encaminhados de alguma maneira. Como é que ficou essa questão dos catálogos de serviços? Bom, nós decidimos adotar uma iniciativa dentro de um programa de otimização de custos e infraestruturas de tecnologia. Então a Secretaria de Governo Digital passou a fazer acordos corporativos com os grandes, os maiores fornecedores de tecnologia do governo. Nós chamamos esses maiores fornecedores privados para sentar numa mesa de discussão para que a SGD possa apresentar a demanda do governo como um todo e não uma demanda picada órgão a órgão e dentro dessa demanda ter condições especiais, condições vantajosas para a administração contratar. Nós fizemos uma negociação com a Microsoft, lançamos um catálogo de preços recentemente e terminamos agora na última semana uma negociação frutífera com a Oracle onde nessa negociação nós conseguimos um desconto de início na ordem de 31%. Então todos os preços que a Oracle pratica com o governo, eles serão descontados em 31% já no início de uma licitação. Obviamente o preço final será ainda melhor porque a licitação e a concorrência permite que esses preços ainda caiam muito mais. Então estamos fazendo isso com a VMware, com a HeadHat, esperamos no próximo ano ampliar também para outros fornecedores como IBM, Click, MicroStrategy, entre tantos outros que oferecem para o governo. Já que falamos então nessa expectativa para o próximo ano nesse departamento, quais são as metas que vocês têm para 2020? O que se pode esperar da transformação digital que estamos falando aqui para o ano que vem? Bom, para o ano que vem vocês podem esperar que esse projeto vai acelerar, vai aquecer ainda mais. O governo sabe exatamente o quanto que a transformação digital é fundamental para a nova forma de operar. Nós temos uma previsão de aposentadorias de funcionários públicos acelerada nos próximos anos. E não é possível manter o formato intensivo e mão de obra que nós temos hoje para a oferta de serviços públicos com uma redução dessa capacidade humana. Então a transformação digital é a saída para não apenas manter o que o governo conquistou, mas principalmente aumentar de forma excepcional a qualidade do serviço prestado e a confiança do cidadão na capacidade do governo de gerar resultados. Estamos fechando e devemos publicar nas próximas semanas a Estratégia de Governo Digital 2020-2022, que vai tornar claro para todo o mercado, todos os servidores públicos e a sociedade em geral quais são as metas e prioridades. O fundamental é citar que essa estratégia foi construída com todos, de forma colaborativa. Chamamos as empresas, chamamos as organizações da sociedade civil, colocamos o documento em consulta pública. Então eu acredito que ele está bem formatado e mostre claramente as prioridades para o governo 2020-2022. Queria convidar todos para continuarem acompanhando essa agenda, para continuarem nos dando feedbacks positivos, sugestões de onde a gente deve melhorar, porque até o final de 2022 o governo brasileiro será 100% digital. Obrigado.